Olá pessoal, voltando com mais um vídeo pra vocês com essa maquiagem das Arábias. Pois é, o vídeo de hoje é mostrando como eu fiz essa maquiagem. Olha só que linda, linda! Então, fiquem ligadinhos e assistam até o final pra ver como é que eu fiz, tá bom? Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!